Música Oferecimento, panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Olha, e atualmente o presídio de Patos conta com 332 presos. Essa superlotação é motivo de preocupação e os riscos de contaminação aumentam em eventual casos de suspeitos para o novo coronavírus. Sobre essa situação, nossa equipe conversou com o advogado Corsino Peixoto. Veja só. Aqui do meu lado está o advogado Corsino Peixoto Neto, ele que é presidente da Comissão de Direito Criminal da OAB Patos. Em tempos de coronavírus nós vamos conversar sobre a carceragem do presídio. Sabemos que os presídios do Brasil são todos lotados. Em Patos não é diferente. Então, advogado, qual a população carcerária aqui de Patos e como é que está essa situação nesse período de coronavírus? Bem, Patos tem hoje, oferta hoje, 186 vagas para a população carcerária. O presídio Romero Nóbrega conta com 186 vagas. No entanto, atualmente, mesmo depois de algumas saídas, ficou com uns 332 detentos. O presídio Romero Nóbrega, a superlotação, trabalha com cerca de 160, 170% da sua capacidade. Ou seja, é um local onde tem fácil transmissão. Já há notícias de presos e também estive ontem no presídio conversando com alguns agentes carcerais de que há pessoas gripadas dentro do presídio, certo? Há pessoas nas enfermarias ou em situações de isolamento por conta de crimes, não é por conta do coronavírus. Pessoas de isolado, que a gente chama no presídio, geralmente são pessoas que cometeram crimes contra a dignidade sexual, crimes de Maria da Penha. Então, já há uma área de isolamento. Não há área para as pessoas gripadas. Por quê? Porque há uma superlotação carcerária. Então, o presídio Romero Nóbrega, hoje, é um local que conta com superlotação, conta com pessoas gripadas e é possível, sim, a propagação da gripe. Não há casos de coronavírus, mas há possibilidade de que se alcance, porque há pessoas entrando e saindo. Pessoas como agentes penitenciários, pessoas, muitas vezes, de pastorais, advogados. Então, é necessário que haja uma grande observação, porque, havendo um caso específico, há propagação imediata. Advogado, Cossino Neto, me diga uma coisa. A UAB e a Defensoria Pública apresentaram alguns pedidos para que fossem reanalisadas as prisões, notadamente as temporárias e as preventivas. pessoas presas que não têm condenação, que estão presas para a questão processual, por questão processual, elas teriam aí reavaliado as suas prisões. Então, a UAB pediu, junto com a Defensoria, que fossem colocadas em liberdade ou em prisão domiciliar, as pessoas presas por crime sem violência ou grave ameaça, ou ainda as pessoas do grupo de risco, que são as pessoas com 60 anos ou mais, com hipertensão, diabetes, problemas imunológicos, por exemplo, decorrente de HIV. Então, a UAB tomou essa medida. Soube, conversei com pessoas do Ministério Público e me disseram que já foram feitas as devidas manifestações. As manifestações também no sentido de organizar para que possam sair pessoas do presídio através de progressão de regime. Porque nós sabemos que, em patos, a progressão de regime, ela coloca a tornozela eletrônica. Então, fica como quase que um anseio de liberdade de fato e o recolhimento domiciliar em noturno. Então, algumas medidas já foram tomadas. Está faltando apenas que o judiciário responda ou decida acerca das petições que foram feitas pelo UAB e Defensoria Pública. O senhor acredita que essas petições serão feitas imediatamente, tendo em vista da questão do Covid-19? É uma situação que está sendo feita todos os diagnósticos. Você se preparar e fazer essa prevenção, já que a maioria dos comércios, de toda a população mundial, está dizendo que nesse período de abril é o período mais crítico. O que o senhor espera? As petições já foram feitas pela UAB e Defensoria. Algumas pessoas já estão colocando através de advogado particular. Então, o que aguarda-se é a decisão judicial. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, eles expediram uma recomendação para que fosse reavaliada as prisões, para que fosse evitada novas prisões, salvo por motivos graves, com crimes com violência ou grave ameaça à pessoa. Por exemplo, roubo, estupro, homicídio, latrocínio. Mas de crimes como furtos simples, como estelionato, fossem evitadas as prisões preventivas nesse momento. Para que não aumente a possibilidade de contaminação dos presídios. Segundo dados do CNJ, a população carcerária do Brasil são 800 mil presos. A grande maioria, com exceção apenas dos presídios federais e alguns presídios poucos estaduais, está com superlotação. E essa superlotação, repito, somada à falta de estrutura, a insalubridade de alguns presídios do país pode ocasionar a disseminação do vírus. É importante dizer mais uma vez, muitas vezes, pessoas da saúde podem levar o vírus para dentro do presídio, agentes penitenciários podem levar, como também podem receber, e aí haver uma propagação maior. O que é fato é que é um local insalubre, que precisa, que necessita ter uma atenção especial, para que nós não temos uma bomba de coronavírus para pessoas que estão, nesse momento, com liberdade de locomoção reduzida. Queremos agradecer ao advogado Cossino Neto por estar aqui conosco, transmitindo essa mensagem muito importante nesse período de coronavírus. Eu que agradeço, Paulo. Essa máscara, as luvas, é uma recomendação da própria entidade, porque a recomendação é ficar em quarentena. Então, para nós que defendemos a liberdade dos outros, que defendemos os direitos legais dos outros, e, nesse momento, o advogado criminalista não defende só a liberdade, mas a saúde e a vida, porque estão em risco diante dessa pandemia. Então, nós estamos aqui trabalhando da maneira mais protegida possível. E mais, só para complementar, é importante dizer que a OAB vem atuando, nós, hoje mesmo, estaremos de volta ao presídio para conversar, para analisar a situação, para que esse monitoramento seja diário, e nós possamos trazer as informações, principalmente para as famílias de pessoas presas, de como está realmente a situação lá dentro, para que se acalmem ou possam tomar as providências que entenderem necessárias. Obrigado pela participação. Pois é, com imagens de Antônio Cacimiro, Paulo Costa, para o Sol News. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente. Aberta de segunda a sábado, das 5h às 19h.